A gente mostra agora a situação de três bairros de Governador Valadares, Santa Rita, Maravilha e Santa Efigênia. São bairros distantes, um do outro do ponto de vista geográfico, né? Mas o problema é o mesmo, esgoto a céu aberto. A nossa equipe de reportagem foi lá conferir, a reportagem está aqui, pode balançar. Voltamos mais uma vez ao bairro Santa Rita, agora para tratar de esgoto a céu aberto. São diversas as consequências para os moradores, que esperam por providências. O esgoto que normalmente flui por aqui e já está entupido há mais de 20 dias. A gente já ligou para o pessoal do SAI, que é quem cuidaria do desentupimento, e por enquanto não apareceram ainda. De acordo com os moradores, quando chove, essa rua é tomada pela água de esgoto. Em algumas casas, a água suja chega a voltar pelos ralos. Como aqui é mais baixa, o esgoto entra dentro de casa, passa pelo banheiro de casa. De uma chuva mais grossa, nós podemos preparar, levantar nossos móveis, porque a água volta pelo bueiro e vem pelos banheiros e espalha pela casa. Se fosse só a água da chuva, que é lá uma vez ou outra, a gente ainda engolia, não é tanto. Não é bom, claro que não é. Mas era uma água que não era tão afetada como a água de esgoto, que vai para dentro das nossas casas. Atravessamos a cidade e no bairro Santa Efigênia o problema se repete. A prefeitura veio há um mês atrás, consertou, e já fazem mais ou menos 15 dias que estourou novamente. E a gente já fez outra reclamação e continua a céu aberto, esse esgoto aqui sujando, fedendo, é dor de cabeça por causa do fedor. A rua voltou a abrir um buraco e daqui a pouco ela cede novamente. Então assim, o que a gente quer é que a prefeitura novamente venha aqui e faça um serviço correto. Que isso não vaze novamente, que não venha a trazer esse transtorno que está trazendo. Esse esgoto a céu aberto que está aqui há quase um mês estourado, a prefeitura vem, arruma, menos de uma semana depois estoura novamente. No bairro Maravilha, mais registros de esgoto a céu aberto. Segundo moradores, há meses. Tem mais de meses que a gente está ligando para lá, não está tendo solução nenhuma. De vez em quando, essa podrequeira é a minha porta, mas liga e eles vêm. Mas agora dessa vez deixou a desejar, porque eles não estão vindo. E do jeito que aqui fora é dentro de casa. Eu fecho a porta para poder fazer comida, fecho a porta para poder almoçar, porque ninguém aguenta. O dia todo com a porta fechada. Quando deixar a porta aberta, o menino vai dizer, A moradora Eliane relata também a presença de animais por causa de um mato alto. Outro problema reportado. Sempre fica esse matagal aí, né? É bicho, é tudo quanto há aqui. E eles nunca que vêm por livre e espontânea vontade, né? Sempre a gente tem que estar chamando, correndo atrás, chamando reportagem, correndo atrás de assessor, de vereador, para vir limpar. Entendeu? E fica sempre descaso conosco aqui. Jonatas reclama de abandono. Direto está aparecendo cada vez mais lixo aqui. Já deve ter uns quatro, cinco meses que está desse jeito aí. Agora, vocês têm para trás também o carro ali, eles colocaram fogo. E a pracinha aqui também abandonada, vai só aparecendo cada vez mais lixo. Aí a gente retratou três bairros. Temos nota aqui, né, produção? Em nota encaminhada à produção da TV Leste, o SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, informa que a desobstrução das redes de esgoto nos endereços mostrados na reportagem está na programação de serviços em andamento, com previsão de ser feito o mais rápido possível, né? Com relação ao mato, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Governo, a Duvaladares, informa que a rua já está na programação. Quanto ao recolhimento do entulho na rua Geni Barcelos de Almeida, no bairro Maravilha, será feito nesta sexta-feira. A informação, então, aos moradores dos três bairros citados aqui na nossa reportagem. Ô, Nike, está dado o recado. Obrigado, viu, produção? Obrigado, Dani, O Arley Márcio Obrigado aí pela retaguarda aí Obrigado também ao Buquerque Júnior, está sempre atento aí Pedindo aí a resposta do poder público